Música Alô galera do Metropolitano, estamos aqui para mais uma dica aí para o Enem fundamental aí para a nossa conjuntura política, econômica e social um tema bastante relevante, um tema bastante cobrado aí dentro dos vestibulares não só o Enem, mas outros vestibulares, um tema polêmico ainda mais no contexto que a gente está desse sistema eleitoral que nós estamos passando agora que é o tema da Guerra Fria o que eu quero falar para vocês, o que eu vou apontar é que vocês tenham o entendimento do que seria as bases do conflito da Guerra Fria e dentro desse entendimento eu vou falar tanto do campo político, do campo econômico e do campo militar bom, iniciando então, a Guerra Fria tem vários fatores para que ocorra e o conceito de Guerra Fria também, ela vai se dar como um conflito ideológico primeiramente é um conflito ideológico, um conflito político, econômico, militar que vai colocar em evidência duas superpotências que saíram bastante vitoriosas da Segunda Guerra Mundial de um lado capitalista os americanos e de um lado socialista os soviéticos nesse vídeo nós vamos ver aqui que a base política que levou essa ordem bipolar ela vai se dar do seguinte contexto pós Segunda Guerra Mundial, em 1947 nós temos a conhecida Doutrina Truman que foi justamente o momento em que os Estados Unidos lançam-se contra a ideologia comunista e contrário e também se articulando o que os americanos fizeram com a Doutrina Truman nós temos na União Soviética, a partir também do ano de 1947 o plano chamado de Cominform, que é a união dos partidos comunistas na luta contra esse bloqueio, digamos assim, capitalista outra questão também que a gente observa muito com as bases da Guerra Fria é justamente sobre a questão de reestruturação econômica eu tenho, por exemplo, nos Estados Unidos, a partir do ano de 1947 a implementação do plano Marshall e do plano Colombo o plano Marshall é o plano de reestruturação econômica europeia de base capitalista e o plano Colombo é um plano de reestruturação estritamente voltado para os japoneses não ficando para trás, os soviéticos vão pegar e vão estabelecer o chamado Comecon que é a ajuda financeira a esses países que estão em desenvolvimento de base comunista e no último ponto que vocês vão observar é que foi a estruturação militar a partir do ano de 1949, os países capitalistas formaram aquilo que ficou conhecido como a OTAN que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte ou seja, é uma composição comunista uma composição capitalista de países capitalistas, militaristas que vieram a se formar durante esse contexto da Guerra Fria não diferentemente, no ano de 1955 o lado soviético vai constituir o que? as bases de uma aliança militar conhecida como Pacto de Varsóvia então assim, a estrutura, o eixo da Guerra Fria ela se dá basicamente dentro desses três contextos o político, o econômico e o militar assim você vai ver que a hora a Guerra Fria vai ter momentos de tensão a hora vai ter o momento de afrouxamento desses conflitos mas sempre entrando dentro de uma ordem digamos assim, conhecida como a ordem de tensão então eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento essa base da Guerra Fria e que vocês possam fazer uma leitura prévia sempre voltada com essa organização que foi estabelecida no contexto de solidificação dessas duas potências capitalistas e também da potência soviética comunista ok? beleza? valeu! próxima aula nós vamos dar outra dica fundamental aí pra nós em direcionar também a política, tá? e eu espero que a galera também goste de ir dar um like no vídeo, tranquilo? um abraço, valeu! e aí e aí